Música Podes receber a doce faz de Deus Aleluia Aleluia O Evangelho de Jesus Cristo segundo a Lúcia Lucas capítulo 4 versículo 1 Aleluia Deus é fiel, Deus é poderoso, a sua palavra é verdadeira Aleluia Graças a Deus Lucas capítulo 4 versículo 1 Aleluia Assim está escrito E Jesus cheio do Espírito Santo voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto E quarenta dias foi tentado pelo diabo que naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome E disse-lhe o diabo Se tu és o filho de Deus, diz-lhe a esta pedra que se transforma em pão E Jesus lhe respondeu dizendo Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus E o diabo levando-o ao mal do monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo E disse-lhe o diabo Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero Portanto, se tu me adorares, tudo será teu E Jesus respondendo disse Vai-te, Satanás, porque está escrito Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás Levou-o também a Jerusalém e pulou-o sobre o pináculo do templo E disse-lhe Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo Porque está escrito Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem E que te sustentam nas mãos para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra E Jesus respondendo disse-lhe Dito que está Não tentarás ao Senhor teu Deus E acabando o diabo toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo Amém Irmãos, pode tomar seu assento, por favor Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus Ela não foi escrita por Deus Existem dois registros de escrituras do Senhor Uma por Deus no monte No qual ele escreveu na tábua dos mandamentos E uma outra escritura por Jesus Quando ele escrevia na areia E os pés dos homens apagaram toda aquela escritura que Jesus tinha feito no chão Então a Bíblia, ela não foi escrita por Deus A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens Em tempos diferentes Homens de etnias diferentes Por cerca de 1.600 anos Todos que escreveram esta palavra Eles escreveram debaixo da revelação divina do maior autor O autor do universo O Criador de todas as coisas do nosso Deus Por isso em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 Vai dizer as escrituras Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar Para redaguar, para corrigir, para excluir justiça Para que o homem de Deus seja perfeito E perfeitamente instruído para toda a sua boa obra A Bíblia Sagrada também, irmãos Ela é a revelação escrita de Deus Ela é a revelação escrita de Deus Acerca da sua vontade para com os homens É a revelação de Deus escrita Acerca da sua vontade para com os homens A Bíblia também é, irmãos A única regra de fé e prática das nossas vidas Então diante de tudo isso, irmãos E tudo isso que nós entendemos sobre a palavra de Deus Nós também temos uma posição das Sagradas Escrituras Que está escrita em Efésios capítulo 6 No versículo 17 Que diz que a palavra de Deus também é uma armadura Para todo cristão Com as astutas ciladas E todas as tentações do diabo Lá em Efésios 6,17 Vai dizer da espada do Espírito Que é a palavra de Deus Irmãos, meditando nesse texto Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Algo que eu tenho absorvido de Deus Da palavra do Senhor E tenho colocado em prática na minha vida E isso, irmãos, é uma espada verdadeira Que corre, irmãos Todo laço, todo dar inflamado do diabo Para as nossas vidas Mas o que é isso? É esta simples palavra Que Jesus Cristo também disse ao tentador Quando o diabo veio tentar Quando o diabo veio Sobre a vida dele Para que o fizesse crescer E a palavra que ele diz é Está escrito Porque, irmãos, tudo aquilo que está escrito Nos é suficiente A palavra de Deus Ela completa todas as nossas áreas Da nossa vida Em todos os nossos momentos A palavra de Deus Ela tem palavra No momento da angústia A palavra de Deus Tem palavra No momento de alegria A palavra tem momento No meio da doença No meio da felicidade Em todos os momentos A palavra de Deus Ela encaixa No nosso coração Porque esta é a revelação de Deus Acerca da sua vontade Para conosco Para que o homem vive bem Para que o homem vive corretamente Na presença do Senhor E estudando este texto No versículo 2 Nós vamos dizer que Quarenta dias Jesus foi tentado pelo diabo E naqueles dias Não comeu coisa alguma E terminado Se teve fome Irmãos Alguns entendem Que neste texto Jesus foi tentado Somente três vezes E não foi somente três vezes Durante os quarenta dias Que Jesus estava no deserto Em jejum e oração Durante os quarenta dias Ele foi tentado pelo diabo O texto está nos mostrando Três passagens Na qual Satanás tentou Jesus Mas no versículo 2 Ele vai dizer que Quarenta dias Ele foi tentado O que nós entendemos com isso? É que o diabo Ele não vai nos tentar Somente hoje Somente amanhã Ou só no mês que vem Só no ano que vem É todo dia O inimigo se levanta Para as nossas vidas Para nos tentar Para nos fazer Reproceder Para nos fazer Desistir da caminhada Para nos fazer Perder o foco Que é Cristo Jesus De Nazaré E seguirmos A distância do Senhor Para que nós Portamos a nossa salvação Então todos os dias Da nossa vida Temos tentação Assim como Jesus Também teve No deserto Mas é Muito lindo Que Jesus Cristo Ele vai Ele vai destruir O diabo Pelo poder Da palavra Do Senhor E nós vamos ver Irmãos Que com essa arma Poderosa Que é a espada Do Espírito Aquilo que está escrito Na Efésios Capítulo 6 e 17 Que sobram Sobre vós Toda a armadura De Deus E também A espada Do Espírito Quando nós vamos Entender as armaduras Que Paulo está dizendo A igreja de Éfeso Nós vamos ver Que ele fala Do capacete Ele fala Da couraça Ele fala Do escudo Ele fala Das sandálias E tudo isso É para a proteção Mas existe Uma armadura Que não é só Para a proteção Existe uma armadura Que ela é Para combate E essa armadura É a espada É a palavra De Deus O capacete É para a proteção O escudo É para a proteção O cinto É para a proteção A couraça É para a proteção As sandálias É para a proteção Mas a espada É para atacar E é para atacar O diabo Irmãos Então quando o inimigo Se levanta Com as nossas vidas Nós temos proteção Mas nós também Temos uma arma Poderosa Para resistir O diabo Que é a palavra De Deus E todos nós Temos Essa espada Todos nós Entregamos a nossa vida Ao Senhor Jesus Cristo Nós temos Essa espada E essa espada Está aqui na minha mão Está aí na sua mão também Então irmãos Nessa noite Eu gostaria de te motivar A estudar as escrituras A estudar a palavra De Deus E por meio dela Nós vamos resistir Todos os dardos Enfarrados Do maligno O que está escrito Submetidos a Deus Existir o diabo E ele fugirá De vós Aleluia Irmãos É por meio da palavra De Deus Nós podemos sim Vencer o diabo Pela poderosa palavra De Deus Como irmãos Como poderemos Diante Do está escrito Diante Deste Deus Que Jesus Vai requerir a Satanás Satanás Está Escrito E esta é uma palavra Que eu tenho colocado em prática Na minha vida Em todos os momentos Momentos de dificuldades Momentos de alegria Momentos Na qual os médicos Dizem Você nunca poderá Ter filho E eu disse Está escrito Em Lucas 1.37 Em Deus Pode todas as coisas Deus pode tudo Não há nada Que seja impossível Para o nosso Deus Então irmãos Eu tenho colocado Essa palavra Em prática Na minha vida E como isso Significa a diferença Na minha vida E eu gostaria De compartilhar Com você Quando você coloque A palavra de Deus Em prática Na sua vida Para que quando o inimigo Se levanta Para a sua vida Você possa resistir O diabo Pelo poder Das escrituras Porque aqui está O nosso coração A maior revelação De Deus Para o nosso coração Irmãos Para resistir Todos os darmos E para mais Do dano do inimigo Para resistirmos O mundo Para resistirmos A mente Para resistirmos A carne Para resistir Que tudo aquilo Que tem que se levantar Para as nossas vidas Está escrito Está escrito Nas sagradas Escrituras O Deus Está escrito Eu gostaria Eu gostaria De prolongar Muito dentro Do texto Mas em cima Deste tema Está escrito Nós vamos ver Que Jesus Por três vezes Ele reprova Satanás Ele não dá Ouvidos A Satanás Pelo poder Da palavra De Deus E diante Deste Está escrito Eu gostaria De trazer Alguns textos Bíblicos Aos irmãos Diante Das dificuldades Que nós vivemos No nosso dia a dia Porque Jesus Ele estava No deserto Mas ele não Possuía Uma palavra Bíblia Nas suas mãos Ele não tinha As escrituras Nas suas mãos O texto Não diz Que Jesus Ele estava Com uma bíblia E quando Satanás Chegou a ele Ele falou Espera aí Eu vou abrir As escrituras Desenvolver Não Mas as escrituras Estavam na sua vida Então não adianta nada Nós ficarmos em casa Com o salmo 91 aberto O salmo que muitos dizem Que espanta demônio Se o salmo 91 Estiver na nossa vida O salmo 91 Precisa estar No nosso coração Porque quando Satanás Se levantar Contra as nossas vidas Não vai dar tempo De abrir as escrituras Precisamos resistir O diabo Para que nós vivemos Diante das escrituras Por isso Eu quero te motivar A estudar As escrituras Irmãos Para que você adquira Este conhecimento Da palavra de Deus Crença na graça Mas também no conhecimento Do poder Da poderosa palavra De Deus Aleluia E por muitas vezes Do inimigo Acerca da nossa vida Com isso Jesus também Vem ser o diabo Como está escrito Então quando o inimigo Se levanta para as nossas vidas Dizendo Você é um condenado Se lembre do texto Que está escrito Em Romanos 8 Versículo 1 Ele está dizendo assim Portanto agora Nenhuma condenação há Para o que estão Em Cristo Jesus Que não anda Segundo a carne Mas anda Segundo o Espírito Então quando Satanás Se levanta Dizendo Você é um condenado Você olha para ele De Satanás Está escrito Nenhuma condenação há Para os escolhidos De Deus Portanto agora Nenhuma condenação Há para a missão Em Cristo Jesus Nosso Senhor É dessa maneira Irmãos E até o levantamento Da igreja Que nós vamos resistir O diabo É pelo poder Da palavra De Deus Nas nossas vidas Talvez você já tenha Ouvido também Você está morto Pelos seus pecados Talvez em algum momento Da sua vida Você tenha ouvido isso De Satanás Porque o Satanás Ele é astuto Irmãos Ele não desiste Não tem como Satanás Viva o Elzer Aqui no versículo 1 capítulo 4 No versículo 13 E acabando o diabo Toda a tentação Ausentou-se dele Por algum tempo Ou seja O inimigo Ele é persistente Irmãos O diabo Ele é real Ele é acusador Ele é tentador Ele nos tenta Todos os dias Quem de nós Não temos Tentação todo dia Na carne O velho homem Tentando renascer De nós E eu acho muito interessante Uma palavra de Martinho Que ele disse assim Eu pensei Que o velho homem Tinha morrido Nas águas do batismo Mas descobri Que o miserável Sabia nadar Por isso Tenho que matá-lo Todos os dias E isso acontece Nas nossas vidas Nós achamos Que pela descida Das águas do batismo O velho homem Não nasce mais em nós E isso É uma mentira O inimigo Ele se levanta Nas nossas vidas Todos os dias Irmãos Na tentação E ele trabalhou Em cima de Jesus Diante do poder Daquilo que Jesus Tinha de melhor Jesus Ele tinha Todo o poder Ele disse Que foi mirado Em todo o poder Nos céus e na terra E diante do poder Satanás Trabalhou na vida dele Transforma essa pedra em pão Pula daqui de cima Para embaixo Porque tu darás Ordem aos anjos Ao teu respeito Ele estava trabalhando Em cima do poder Do ser humano Então o ser humano Quando ele tem muito poder Isso é um perigo Irmãos Quando o ser humano Acha que é poderoso Irmãos Que nós seríamos Cada dia mais humildes Na presença do Senhor Porque Jesus Diz a primeira de mim Que sou humano Suí humilde Que o coração E vou abrir Descanso para a vossa alma Irmãos Toda fraqueza Que ela não é tratada Acontecerá uma desgraça Lá no futuro E isso é só uma questão De tempo Então precisa ser fechado As nossas fraquezas Precisa ser fechado As brechas Da nossa vida Para que o inimigo Ele não nos atinja Porque a vida Diz que ele brama Como um leão Ao nosso redor Querendo alguém Para tragar Mas se nós estamos Em Cristo Nós estamos firmados Na presença de Deus Não há brecha Não há brecha Não há lugar Para que o inimigo Atinja as nossas vidas Aí quando o inimigo Pergunta Você está morto Pelos seus pecados Ele te afirma Aí nós vamos Pelas escrituras Efésios capítulo 2 Versículo 4 e 6 Enquanto ele está dizendo Você está morto Pelos seus pecados Jesus Cristo Está nos dizendo Pela sua palavra Mas Deus Que é riquíssimo Em misericórdia Pelo seu único amor Por quem nos amou Estando nós ainda mortos Nas nossas ofensas Por um momento A palavra de Satanás Era verdade Estávamos mortos Nas nossas ofensas Mas ele se esquece Que o texto Continua dizendo Mas nos vivificou Juntamente com Cristo Pela graça Somos salvos Adoro O inimigo nos atinge Você está morto Pelos seus pecados Nós lembramos Opa Eu estou em Cristo E se eu tenho comunhão Com Deus E tenho comunhão Com meu próximo E entro na luz O sangue de Jesus Me purifica de todo pecado Então está escrito Satanás Cristo me vivificou Juntamente É o Cristo Na cruz do Calvário Nós precisamos Vencer O inimigo Irmãos Pelo poder Da palavra de Deus Pratique a palavra de Deus Na sua vida Não diante dos homens Diante da igreja Pratique na sua vida Para que você possa resistir Todas as afrontas Do inimigo Também Irmãos Satanás Por muitas vezes Ele nos diz Você continua sendo Aquele velho homem Que você sempre foi Quando você estava no mundo Talvez alguma vez Já passou pela sua mente Já passou o inimigo Jogando essa seta Na sua vida Você não mudou nada Como você não mudou? Você continua sendo O mesmo homem Que você era O mesmo lixo Que você era Quando você estava no pecado Mas irmãos Quando nós ouvimos isso De Satanás Nós nos reportamos Para as sagradas escrituras Lá em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Que vai dizer Aquele que está em Cristo Nova criatura As coisas velhas Se passaram Tudo se fez novo Eu não sou mais aquela pessoa Porque agora estou em Cristo E Cristo me deu Uma nova vida Deus me vivificou E eu sou um novo homem Uma nova mulher Na presença do Senhor Tudo que eu vivi Antes de conhecer O Senhor Jesus Cristo Para trás É passado Eu procuro seguir o alvo Que é Jesus Cristo Eu sou uma nova criatura Na presença do Senhor Pratique isso Na sua vida irmãos Quando inimigo te aprontar Quando inimigo Bater de frente Contra você E diz para ele Está escrito Satanás Está escrito Nas sagradas escrituras Aquele que está em Cristo Nova criatura é Aleluia Talvez vocês já devem Ter escutado essa Deus não te ama Deus não te ama Talvez você tenha Escudado Satanás Dizendo Deus não te ama Por muitas vezes Mas irmãos Está escrito João 3,16 Romanos 5,8 Romanos 8,38 Eu vou dizer esses textos João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus sofreu um ingênuo Para que toda a pequena Que não pereça Mas tenha A vida eterna Porque Deus amou O mundo E continua Amando em nós Porque Deus Prova o seu amor Para conosco Mesmo nós Amistando em pecados Em erros Também está escrito Romanos 5,8 Mas Deus prova o seu amor Para conosco Em que Cristo Morreu por nós Sendo nós Ainda pecadores Irmãos Jesus nos amou Na condição Que nós estávamos Antes De nós chegarmos A presença do Senhor Quando nós estávamos No mundo Era aquela maneira mesmo Que Jesus nos amava Nós Irmãos Nós éramos Ignorantes Nós não reconhecíamos Esse amor Mas quando nós Chegamos na presença Do Senhor Nós vimos A grandeza Do amor de Deus Para conosco Mesmo nós Estamos em Aquele estado De miséria Imagina hoje Você está Na presença do Senhor Jesus não te ama Aí você se recorda Das águas escrituras Jesus me ama Porque está escrito Que Ele me amou Jesus não me ama Jesus me ama Assim como está escrito Em Romanos 8,8 Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principais Nem a potestade Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra E a cura nos poderá Nos separar Do amor de Deus Estrela em Cristo Jesus Nosso Senhor Então Jesus te ama Irmão Quando você estava Na se levantar Com as suas vidas Irmão Mas por que você Está dizendo isso? Porque Paulo Vai dizer Escrever a carta A Timóteo Dizendo que Nos últimos dias Sobrevirão Dias trabalhosos Sobrevirão Dias muito Trabalhosos E como nós Devemos andar Sobre a terra Em comunhão Com o Senhor É diante Das escrituras É nesses últimos Tempos Irmãos Apocalipse 12 12 Aí vem Satanás Com grande ira Porque ele sabe Que está perto Do seu fim Então ele vem Para roubar Matar E destruir E se nós Não estivermos Firmados Na palavra De Deus É bem provável Que nós Caiamos a graça Por isso Deus dizia Vigia Vigia Para que não Caia Porque é possível Se nós Damos ouvidos Para Satanás Ele nos Derruba a graça E nós perdemos A nossa salvação Por isso Nós nos recordamos Tudo está escrito Está escrito Satanás Jesus me ama Deus me ama Outra passagem Também é Talvez o inimigo Ele possa dizer Lembra dos seus Pecados no passado Lembra de todos Os pecados Que você fez Você matou Você prostituiu Você adulterou Tantas coisas Que você fez No passado Lembra daqueles pecados Por muitas vezes Por muitas vezes O inimigo Tenta ressuscitar Dentro de nós Aquilo que Jesus Cristo já esqueceu Porque em Hebreus Capítulo 10 Versículo 17 Vai dizer Jamais me lembrarei Dos seus pecados E das suas iniquidades Irmãos Já foi passado Uma borracha Na sua história No dia que você Entregou a vida Para Jesus Cristo Foi passado Uma borracha Aquelas coisas Ficaram para trás Deus não se lembra Mais delas Mas o inimigo Ele quer ressuscitar Esse sentimento No nosso coração Para que nós Nos frustramos E nós vamos Nos decepcionando E descendo a escada Ao invés de subir Mas que nós Possamos nos recordar Para as sacadas escrituras O nosso Deus Dizendo Dos seus pecados Não me lembrarem mais Outra questão Que tem atingido Muito O ser humano Nesses últimos tempos Talvez você tenha Um conhecimento Sobre isso O ser humano Olhando dentro De si E dizendo Eu não tenho certeza Da minha salvação O ser humano Olhando para dentro De ele E dizendo Eu não sei Se eu sou salvo E por esse sentimento Ele dizia Você não é salvo Você não é salvo Você não tem salvação Você não vai Para o céu Você não vai Irmãos Como nós vamos Bater de frente Com isso Diante das escrituras Diante da palavra De Deus Romanos 10 9 Se confessar Com seus lábios E crer em Cristo Com teu coração Será salvo É como o presbito Miguel diz É simples assim Se confessar Com seus lábios E crer Com seu coração Não é nada Que tira o céu Na sua vida Irmão Mas e os usos E os costumes As leis As coisas Irmãos Quando você entrega A sua vida Para Jesus Genuinamente Você nunca mais Será a mesma Piatura Que você fez ontem Porque Deus Ele promove Uma nova vida Você nasce Nasce de novo E começa a viver Com o reino De Deus E começa a viver De conformidade Com a palavra De Deus Então está escrito Se confessar Com seus lábios E crer em Cristo Com a tua coração Será salvo Uma das coisas Que é afundada A vida do ser humano Hoje em dia É a mente É a mente Do ser humano O ser humano Não só sabe O Tiago Por trás Ele está mandando seta Mandando seta Para que o ser humano Entenda que ele não é salvo Que mesmo Ele creia em Jesus Cristo Existe em base Dentro dele Irmãos Creio Para falar que Deus Aqui está a palavra Do ser humano Está escrito Irmãos Você diz que é cristão Você diz que é Senhor De Deus Você diz que é Senhor O Orador Então por que a dificuldade De crer nas escrituras Então por que a dificuldade De crer plenamente No que está escrito Se está escrito É uma verdade A questão muda Para as palavras Se nós somos preparados Que estamos E se entregamos A nossa vida A Jesus Cristo Temos que viver Essa palavra E está escrito Se conversar Se nós saudáveis E crer em nosso coração Você vai salvo Qual a dificuldade De entender isso Se nós entregamos A nossa vida Para Jesus Nenhuma Então Enquira-se o pensamento Jove por terra Toda mente E se levanta Nossa vida Não nos conforme Com o mundo Mas se transformar E se leva A renovação Da vossa mente Para que o poder Que a sua vontade Seja boa Perfeita E agradável A vontade de Deus Então se levante Contra essa mente Se levante Contra esse satanás Eu não sou salvo Está escrito Irmãos Está escrito Pela graça Seus salvos Por meio Da fé Mas se levante Volta a ver Efestes Efésios 2 Verso 8 Irmãos Isso você Vai praticando Sua vida É o que Jesus Essa palavra É o deserto Contra o diabo Jesus Ele não precisava Para as belas Para as falas Filosóficas A sua inoculiça Só porque Só precisa Estar escrito O que está Na bíblia Na palavra de Deus, dirige-se a Bíblia para Satanás e ele vai ter que recuar porque ele não pode com a palavra de Deus, e quando nós vivemos essa palavra dentro de nós, ele não pode conosco, ele não pode conosco porque a palavra está em nós e ele não pode com o poder da palavra, também vamos lá para o outro, você nunca será pai, nunca será mãe nunca será o grego, nunca será um ministro, nunca será, às vezes ela surgiu do seu coração, da sua mente, a sua o golpe de inferioridade, mas ó, eu nunca vou ser, eu nunca vou ser, e o diabo está trabalhando por trás disso, porque há poder na vida, e o diabo está trabalhando você nunca vai, você nunca vai, você nunca vai, e irmãos, nós nos reportamos para as escrituras e as escrituras, Lucas 87 porque para Deus, nada é impossível, nada é impossível nada é impossível ou, Deus não te ama e Deus não te vê Deus não está te vendo por que você está orando por que você está fazendo isso Deus não está te vendo Deus não está com os olhos em você, mas está escrito Jeremias 3, 13 clama a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes de filmes que não sabes Lucas 11, 9, 10 aquele que fusta em conta aquele que bate, abrindo o fuciá e aquele que pede, recebe Mateus 6, 6 mas com a dorada entra no teu aposento e fechando a porta ora o teu pai que está em oculto e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará ou seja, Deus está ouvindo Deus está ouvindo mas o satanás se levanta contra as nossas vidas e Deus não está te vendo Deus não está te ouvindo mas está escrito quando tu orar dizendo no teu quarto Deus que te vê que te recompensará ou seja, Deus ele nos vê Deus ele nos conhece outra é você está sozinho Deus não está com você está vendo você anda por aí mas você está sozinho não tem ninguém do seu lado e Deus também não está com você aí nos recordamos para as escrituras Mateus 28, 20 e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém amém irmãos Jesus está com você lá no seu trabalho lá na sua casa onde você está Jesus está com você irmãos se o inimigo se levantar Jesus não está com você não faz isso não vai aqui não vai ali muitas pessoas com medo de passar naqueles tempos que as pessoas estavam nos missionários e os cristãos estavam correndo o oriente muitas pessoas com medo de carregar a pílula de passar para aquele lugar não Jesus está com você irmão por onde você for Jesus está do seu lado está escrito na palavra de Deus ele não se reporta para as escrituras quando achar que está sozinho ora e fala assim Deus está comigo o irmão Valdeci chegou aqui entrou na porta eu falei vem sozinho ele falou não Deus está comigo não Deus está comigo dentro do carro e é isso mesmo Deus está conosco em todo momento em todo o tempo está indo para um lado está indo para o outro Jesus está conosco dentro do carro por isso que o lugar de adoração não é só uma igreja é dentro do carro vem em casa vai em apartamento serviço em todo momento porque ali Jesus está conosco Jesus não volta Jesus não volta não para de pregar e crer nesse negócio e Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e isso irmãos não é somente o ser humano mas isso tem que estar hoje dentro das igrejas muitos pastores já não pregam o arrebatamento da igreja porque não preem mais porque ele é ouvido a Satanás Satanás está dizendo Jesus não vai voltar Jesus não vai voltar Jesus não vai voltar isso é um bolo isso é uma mentira isso é coisa invenção Jesus ele morreu ele não ressuscitou irmãos isso está escrito João 14 versículo 1 Apocalipse versículo 1 capítulo 22 versículo 7 João 14 diz assim não se turma o vosso coração pregem Deus pregunte também que na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim o bom teria dito vou preparar-vos o lugar e quando eu for e vos preparar o lugar virei outra vez e vos devarei para mim mesmo para que onde eu estiver esteja mais forte também então Jesus volta Jesus virá e nós traigamos o arrebatamento da igreja porque Jesus vai voltar irmãos está escrito na palavra Jesus vem para buscar a sua igreja que seja nesta noite aleluia está escrito capítulo 22 versículo 7 eis que venham em breve bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia deste livro aleluia bem-aventurado e felicidade será um tempo de felicidade interna para aqueles que obedecem a lei deste livro Jesus volta para arrebatar a sua igreja mas o inimigo está dizendo Jesus não volta mais Jesus não volta de arrebatamento é mentira é história é conversa não é bíblia é palavra de Deus Jesus volta para arrebatar a sua igreja outro para encerrar todo o seu esforço todo o seu trabalho na igreja todo o seu esforço os irmãos que são líderes de algum departamento círculo de oração tem gente de círculo de oração tem gente das crianças mocidade talvez vocês são um grande alvo para essa palavra de Satanás na vida de vocês e o inimigo está de para os obreiros para o pastor para o operador de águas e Satanás está dizendo assim ó todo o seu esforço na obra é invadida todo o seu esforço não vale a pena fazer isso por que você está fazendo isso por que você está fazendo isso na igreja o pastor não está te vendo você está fazendo você não recebeu obrigado do pastor você não recebeu obrigado dos irmãos ninguém fala que está bonito que está velho irmãos isso é um grande perigo e o Raul está aqui na igreja Satanás está dizendo todo o seu trabalho toda a sua obra não tem nenhuma recompensa para de fazer isso mas irmãos está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 portanto meus amados irmãos sejam firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é pão no Senhor todos os nossos trabalhos não é pão no Senhor o evangelismo quando ninguém vê não é pão no Senhor a boa obra lá quando ninguém vê não é pão no Senhor tudo ama a recompensa está escrito aqui que consegue um copo de água fria para um servo de Deus ele tem ganar com os céus irmãos está escrito toda a obra ela tem uma recompensa a diferença é que nós não recebemos aqui porque o que vale o tapinha as costas dizendo valeu brother valeu campeão você é bom mesmo você pregou muito você fez muito vale a quantas pessoas pronto já recebeu o brother não vai receber o que o Senhor vai receber o que não tem mais o que receber então para filhamos irmãos Deus é fiel Deus é poderoso e vai para aquele dia porque quando chegar aquele dia Jesus Cristo vai diante de nós para disser a questão aonde não vai para a morada que foi despreparada desde a fundação do mundo porque tive fome e décimos de beber ninguém viu mas não me deixe de beber tive sede de comer tive sede ninguém viu mas você me deu de beber eu estímulo ninguém viu mas você deu uma roupinha Deus mas quando eu fiz isso quando vocês fizeram para qualquer pequenino qualquer pessoa da terra você está fazendo para mim então entra recebe o presente aleluia não busque recompensa o ano irmãos não busque recompensa o ano o irmão não tem nada para nos dar mas Jesus ele tem tudo ele tem uma vida eterna para nos dar ele já tem uma recompensa eterna aleluia e para ir para o texto nós vamos ver como o Espírito por muitas vezes Satanás ele tentou Jesus por muitas vezes Satanás tentou Jesus e se Satanás tentou Jesus que é o filho de Deus que será de nós que será de nós então irmãos todos os nossos dias não tem ninguém aqui que possa dizer Satanás não está tentando todos os dias Satanás está tentando não sabia e talvez existam livramentos para nós que nós nem sabemos mas existam livramentos para a nossa vida talvez neste dia era para você perder a sua vida só não perdeu porque Jesus está na sua vida às vezes era para acontecer uma coisa muito ruim para você porque o inimigo estava planejando os filados para a sua vida mas isso só aconteceu porque Jesus está na sua vida porque você está firmado na presença de Deus então é importante irmãos de estarmos firmados na presença do Senhor resiste o diabo pelo poder das escrituras quando os diabos levantaram para a sua vida você vê Satanás a parte de mim porque está escrito e é interessante também para encerrar que na primeira vez que Satanás deve tentar Jesus ele diz porque o Senhor é poderoso tu pode se transformar e Jesus poderia mesmo mas a missão de Jesus não é se alimentar para resistir à tentação e então na segunda vez o diabo vem planejando na terceira vez ele viu que com Jesus não tem trégua então o que ele faz ele usa as escrituras para tentar enganar Jesus e é isso que o inimigo faz com as nossas vidas se nós não estamos atentos na interpretação na aplicação do texto que nós estamos estudando entendemos os horários de Deus repela esse texto ao meu coração Deus fala comigo o que está escrito porque Satanás ele se recorda lá no Salmo 91 versículo 11 que vai dizer que o Senhor te dá que os teus anjos desçam a ter o teu respeito e te guarda e não te faz para que saia nenhuma pedra e isso realmente está escrito se a resposta da Salmo 91 verso 11 para que esse texto não assim está dizendo está dizendo mas o inimigo ele pegou o texto e distorceu o texto porque Deus ele nos protege sim mas quando nós estamos debaixo a sua vontade agora não vai querer fazer igual o presbítero um dia o presbítero um dia disse para mim assim irmão quando eu era jovem eu subi em cima do telhado e eu falei que eu era um super bem e eu abri as asas e falei agora eu vou voar e ele pulou e disse e caiu o negócio então irmão não é porque as escrituras dizem que você tem asas de águia que você vai sair voando e pulando achando que é uma águia é Jesus dizendo que ele te dá força como a força de uma águia que ele te renova como uma águia então a importância da interpretação da vida quando Satanás vem usando Jesus pelas escrituras Jesus diz não é isso isso é escrito Satanás apartai de mim sai embora porque está escrito não tentarás o Senhor teu Deus então irmãos contudo nós estamos vigilantes e atentos porque também está escrito que nos últimos dias viram falsos profetas homens que se levantam no meio de nós que são o Cristo e não são e eles foram muitos milagres e prodígios irmãos mas não tem nada de Deus ali irmãos que nós estejamos vigilantes e que vocês possam colocar esta palavra nos seus corações e na prática da sua vida assim como eu tenho feito na minha vida também nas minhas orações quando estou orando a Deus eu falo assim que está escrito e eu estou orando eu estou buscando a Deus e de repente Deus começa a falar meu coração e fala Deus está escrito é verdade está escrito está escrito esses tempos irmãos eu passei por grandes lutas no hospital os irmãos sabem e eu fiquei sem receber por um grande tempo mas só que nós estávamos estudando na sala da Itens sobre o Jeová que é o Deus de toda provisão e está escrito que quando Deus falou a Abraão entregue o seu filho o seu primo o seu escolhido da promessa entregue a mim e Abraão que foi lá ele preparou o filho levou até o Monte Gloriado e quando ele foi para dar de lado do Senhor para imolar o menino o Deus para todo o céu não mate o menino porque tem isso que você é fielmente mas na ilha irmãos no caminho Isaac fala pai aqui está a lenha aqui está o fogo mas onde está o cordeiro e Abraão olha para ele para o filho Deus proverá porque Deus é um Deus de provisão porque o Deus ele é Deus que ele prover todas as coisas da nossa vida e está escrito irmãos Deus ele é Jopatire ele é o Deus da provisão então quando faltar alguma coisa confia no Senhor ele é o Deus da provisão e nesse tempo que eu estava lá no hospital eu fiquei três vezes sem receber irmãos pensa numa luta mas pensa não faltou nada em casa não faltou arroz não faltou feijão não faltou mentira ainda se faltou um dinheirinho ainda para enjoy no final de semana porque Deus ele é provedor porque Deus ele é Deus está escrito irmãos faz ele prova de mim você não sabe ir no céu você não dar uma chuva tal faz ele prova de mim está escrito irmãos então pratique essa palavra no seu coração eu gostaria de pedir para você colocar de pé para que nós possamos orar e também nesses tempos da nossa vida há três anos atrás os médicos olhavam para mim para minha esposa e disse você nunca nunca pode ter filho olhou para minha esposa e ela falou você nunca pode ter filho porque você é estéreo e a gente vai se reportar para as sagradas escrituras nós vamos ver Ana é estéreo Isabel é estéreo tantas pessoas é estéreo e Deus fez dela mãe de filhos eu falei Deus está escrito na tua palavra Satanás está dizendo que eu nunca vou realizar meu sonho de ser pai mas está escrito na tua palavra que não há nada impossível para o Senhor então eu confio no Senhor eu confio em Deus e fui para a oração e orando e buscando e orando e orando até que Deus nos presenteou que maravilha irmãos porque o poder está na palavra e não na boca do que o homem diz não na boca de Satanás mas na palavra de Deus então use a palavra de Deus na sua vida com única regra de fé e prática porque ela é a revelação de Deus escrita acerca da sua vontade para a nossa vida aleluia amém irmãos vamos orar pai nós te agradecemos Senhor te dou eu te agradeço pela tua palavra vai querer bem longe Senhor Jesus Cristo sabemos que o inimigo ele se levanta com outras nossas vidas vai nos querer fazer desenho mar da caminhada Senhor meu Deus mas está escrito que em ti nós somos os mais do que vencedores vai que nós possamos a cada dia resistir o diabo pela tua palavra Senhor então nos ajuda Senhor meu Deus no estudo da tua palavra ajuda os teus filhos no estudo da tua palavra Senhor meu Deus a ti é um tempo Senhor Deus no seu dia para estudar as escrituras para haver uma sensibilidade em nosso coração para ouvir o Senhor falar do nosso e em todas as nossas áreas sermos preenchidos pela tua palavra porque ela preenche todo o nosso ser querido todos os nossos caminhos ela é o suficiente muito obrigado pelo seu poder da tua palavra ao que resistamos do diabo e ele foge de nós no lugar para descer no Jesus que já desceu do céu toma hoje tua cruz vem das trevas para nós e assim o gozo te dará Jesus gozo de ter